Tenta cruzar e acaba com aquele cruzamento. Pode sair o tiro. Aí está o golo! Consegue uma vantagem de dois golos. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza. E faz o Etric. Ele está com um verdadeiro toque de miras. Sempre que a bola vai ter com ele, o golo pode acontecer. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza.